Começando mais um vídeo sem uma maquiagem na cara, meu Deus, que delícia. E hoje eu quero conversar com você que já chegou em casa depois de escolher a base perfeita na loja e ficou laranja ou rosa, ficou branca demais, saiu, tirou uma foto no meio da galera e tava lá igual um fantasminha. Eu achei diferente, eu achei que não tá natural, meu rosto não ficou natural. Quer se libertar da opinião da vendedora se ficou bom ou não? Ou então se você é a vendedora, quer ajudar alguém a escolher o tom perfeito da base que vai dar realmente 100% de mexe com o rosto dela, chegou o vídeo que você estava procurando porque aqui a gente vai aprender a escolher o tom da base, acertar no tom de uma maneira muito simples e muito lógica. Então se você que acha muito difícil, assiste esse vídeo que você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças com as dicas certas, né? Que você for copiando o dica errada aí. Eu já ouvi tanta coisa sobre base, uma vez eu fiz um curso de maquiagem que a maquiadora falou assim Então, como brasileira tem a pele quente, a base tem que ser amarelada. Então onde que tu tirou isso? Porque eu tô cansado dessas inversões de história aqui. E a maior mentira de todas, se você comprou uma base amarelada porque você ouviu um negócio desse não acredita, tá? Provavelmente deu errado. Então eu vou te contar como escolher a base certa e, além disso, eu vou te apontar 5 erros que provavelmente você cometeu, um desses 5, se você tem alguma base no tom errado aí. E pronto, vamos começar. Já estou aqui com a minha pele limpa e hidratada. Não sei como é que alguém consegue viver com a pele ressecada, porque a sensação de estar com ela hidratada é tão gostosa, meu Deus do céu. E o primeiro passo pra gente acertar na escolha da base é acertar onde testar a sua base pra encontrar o tom certo. Então o primeiro erro que você provavelmente já cometeu se você comprar a base errada é testar a base no lugar errado. Caduiza, quais são os lugares errados? Testa. Você já testou base na testa? Comenta aqui, me conta. Porque provavelmente isso fez você comprar uma base laranja. Me conta se isso já aconteceu com você. Também não é aqui, não é na mão, no braço. Eu vejo a galera testando a base no braço, na loja. Quase que eu pego a pessoa, deixa eu te ajudar. Então estamos aqui justamente pra isso. O local correto é nessa região aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai garantir que a gente vai aproximar o tom que combina com o nosso colo. Porque muita gente tem o rosto mais claro que o colo. É um pouquinho do meu caso, né? A dermatologista fica feliz, sinal de que a gente tá usando protetor solar. Mas a gente precisa realmente aproximar o quanto a gente conseguir desse tom aqui, né? Do tom do pescoço, mais ou menos dessa região. Tem muita gente que tem essa região bem parecida com o tom do rosto. Então vai seguir na mesma linha. E tem gente que tem a região aqui mais bronzeada. E aí a gente tem duas opções. Ou aproximar da mesma cor, se você quiser ficar morena, entendeu? Com a maquiagem. Ou então deixar o tom entre esse claro e esse escuro do colo. Por isso que se a gente testar aqui, a gente consegue ver a nuance. Então agora você já sabe onde que você vai testar. E aí a gente vai começar testando, então, na região do colo. E eu vejo muita gente testando a base assim, ó. Já fez isso também? A gente não consegue saber se a base tá certa assim. Por quê? A gente precisa espalhar essa base. A cor dela tem que se misturar com a nossa cor. Pra gente ver se tá legal. E assim a gente não consegue ter noção. Entendo? O negócio tá muito concentrado aqui. Não é assim que vai ficar no seu rosto, né? Então o que a gente faz? A gente espalha aqui, ó. E aí sim a gente vai conseguir ver se ela vai desaparecer. Então o segundo erro é você não espalhar a base na hora de testar. E o terceiro erro é você não ver ela desaparecendo, entendeu? Você viu a base ali, ela tá aparecendo no seu rosto. E aí você escolheu a base que você tá conseguindo enxergar. A ideia é ela realmente sumir. Você não conseguir ver ela. Então aqui, ó, eu tô espalhando. E aí você pode observar que se a gente olhar pra esse ponto da minha bochecha aqui, ó. A gente vê que realmente a gente consegue ver um pouquinho de onde tá a base. Tem uma diferença de tom. Mas lembra que eu sou mais branca do que esse tom aqui? Então, olhando pra essa região, olha como é que a base que eu espalhei, ela dá match. Ela desaparece. Se você não é mais branca no seu rosto, ela realmente vai desaparecer no seu rosto. Mas se não for, ela vai ter que desaparecer nessa nuance aqui, ó. Fica realmente perfeito. Outra coisa importante sobre combinar o tom que tá aqui com o tom do colo e usar ele de referência, é que tem gente, por exemplo, que tem rosácea. Então se é o seu caso de ter a bochecha super vermelhinha, se você quiser que a base realmente suma só no seu rosto, considerando essa região aqui, você vai ficar rosa. Você vai imitar o tom que tá aqui, que é um tom mais avermelhado, e você vai ficar rosa. Peppa Pig, não é isso que a gente quer. Então a base misturada ao fundinho da sua pele mais avermelhado tem que se aproximar ou ficar realmente idêntico ao tom aqui do pescoço e do colo, tá bom? Ou então ficar um pouquinho mais claro, mas realmente ficar combinando. Um degradê, entendeu? Então falei do nosso terceiro erro, que é não respeitar essas diferenças de tons na pele e usar uma base só de uma cor só no rosto inteiro. E aí a gente tem o quarto erro, que provavelmente você tá pensando assim, Isa, a minha base não sumiu. O que que eu faço? Como é que faz, né? Já que a sua sumiu, a minha não sumiu, como é que a gente vai resolver isso? Então se a sua base não sumiu, você pode estar comentando dois erros. O primeiro erro é a base estar mais clara ou mais escura que a sua pele. Então ó, se a gente testar aqui, a gente vai ver que é bem nítida, né? Quando ela tá mais clara, é mais fácil de identificar. A base costuma ficar meio acinzentada, meio rosadinha. Ou então, quando ela tá mais escura, ela tende a ficar laranja, né? Mais quente. É como se ela tivesse mais morenice do que você precisa. Então ela tende sim a ficar um pouco mais laranja que o seu tom de pele. E aí, esse erro costuma ser mais fácil de identificar. E eu falei que eram dois erros que podiam acontecer caso a base não sumisse. O primeiro, estar mais clara ou mais escura. E o segundo é justamente a base estar num subtom errado. Então ela tá mais ou menos no tom ali, na intensidade da sua pele. Só que ou ela tá com mais amarelo do que o que tem na sua pele, ou ela tá mais rosadinha. E aí eu tô testando aqui pra você ver, ó, que essa base não necessariamente está mais clara ou mais escura. Mas ela não tá dando match com a minha pele. Por quê? Porque ela tá amarela demais. Então a gente tem que observar realmente se tá aquele negócio conversando, entendeu? Se não tá conversando, provavelmente você tá escolhendo um subtom errado da base. Testei uma outra aqui agora, ó, que tá um pouquinho mais clara que a minha pele. Mas ela também tá bem mais rosadinha do que a minha pele, né? Eu sou neutra, eu tô meio que no meio termo. Então não pode ser nem rosado demais e nem amarelo demais. E se a sua base não tá sumindo e você tá vendo isso aqui, pra treinar o seu olhar pras cores e realmente aprender ali a combinar o seu subtom com o tom da base, aí você tem que realmente virar minha aluna, não tem muito jeito. Porque eu tenho que realmente aplicar o método que eu desenvolvi em você, mostrando todos os detalhes, desenvolvendo suas percepções de cores. Enfim, não é um vídeo do YouTube que vai conseguir salvar e te ensinar 100%, tá? Mas com esse vídeo você já consegue saber que na loja tem que desaparecer. Não tá desaparecendo, tá errado. Tem que trocar. Então comprar uma base que não está sumindo na sua pele é o quarto erro. E o quinto e último erro, na verdade penúltimo, que eu ainda vou soltar um sexto erro aqui, que todo mundo comete e que realmente eu acho que é um dos mais graves. Mas o quinto erro é você testar a base na loja, enfim, e imediatamente decidir comprar, usar. Porque a base às vezes muda de cor na hora que ela seca. Algumas bases oxidam também, então elas tendem a ficar mais escuras, mais alaranjadas. Mas algumas bases simplesmente mudam um pouquinho de cor porque elas estão secando. Então, testa na loja, vê como é que tá ali, vai passear, entendeu? Sai um pouquinho na luz do dia, ou então você tá dentro de um shopping, vai dar uma voltinha. Observa como essa base vai ficar depois de uns 5 minutinhos que você aplicou pra você realmente não correr o risco de comprar uma base que muda um pouquinho de cor ali depois que você tá usando ela. Mas aí isso é legal também porque você testa em diferentes iluminações. Então, por exemplo, se a luz da loja tiver muito branca, provavelmente essa base vai ter um efeito. Se a luz da loja tiver muito amarelada, provavelmente você pode ser enganada também. Pode parecer que tá bom, mas não tá, entendeu? Então, aproveite também pra testar em luzes diferentes. A luz do dia é a melhor luz pra você testar a base e realmente comprar uma coisa que vai te deixar bonita, natural e sem sentir que tá usando uma máscara de base, né? Pronto! Pele praticamente finalizada. Nem passei muito blush pra você ver que o tom está perfeitamente combinando com o meu tom de pele natural, né? Ninguém vai achar que eu tô usando uma máscara. Então, realmente, todos esses passos que eu te dei funcionam. O que não funciona, que é o nosso sexto erro que eu sei que todo mundo comete, é justamente comprar a base sem testar. Então, você que tá aí testando por ferramentas da internet duvidosas qual é o seu tom, é por sua conta e risco. Porque eu realmente acho que é contar com a sorte. Pode ser que dê certo, pode ser que dá errado. Ah, Isa, mas não tem aquele site que testa a base, te dá a sua base certa a partir de outras cores de base? Tem esse site. Eu já comprei por esse site certo e eu já comprei por esse site errado. Então, realmente, a melhor opção pra você encontrar o tom ideal é experimentando. Testa, entra na loja, entendeu? Não tem dinheiro, não vai comprar, não tem problema. Entra na loja, testa, anota o número. E aí, quando você tiver a oportunidade de comprar pela internet, você já sabe exatamente o seu tom. Então, essa é uma super dica. E a outra dica é que temos um tutorial incrível de pele blindada e levinha para o verão super resistente. Que eu vou deixar indicado aqui no cantinho. Então, se você quiser aprender a fazer uma pele incrível, depois que você já sabe a escolher a base certa, é só clicar aqui e assistir o vídeo. E não deixe de curtir se você gostou do conteúdo. Beijo e até o próximo vídeo.